Olá, bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 11 de dezembro, há 20 dias do novo ano, e esse é o Alba News, com as principais notícias para você começar o seu dia sempre muito bem informado. Confira agora os destaques de capa dos principais jornais nacionais e internacionais. O jornal Estado de São Paulo, Milley toma posse, diz que não há dinheiro e anuncia tratamento de choque. No jornal Curitibano, Gazeta do Povo, tensão entre Venezuela e Guiana. Ameaça de guerra mostra como faltam tanques, armas e estrutura para o Brasil defender fronteiras. Na Folha de Pernambuco, Milley anuncia nova era na Argentina pós-posse. Destaque agora para as manchetes dos jornais da Bahia. No Jornal à Tarde, o foco é inédito. Jornalista de Salvador conquista prêmio de um milhão no domingão. A capa do jornal Correio destaca é débito ou crédito. Número de maquininhas na Bahia tem aumento de 562% em 10 anos. Na tribuna da Bahia, Milley assume a Argentina em meio à grave crise econômica. Falando nisso, a gente dá um giro e mostra as principais notícias dos maiores jornais internacionais nesta segunda-feira, dia 11 de dezembro. Para começar com o britânico The Guardian, guerra a Israel-Gaza. Hamas emite alertas sobre a vida dos reféns. A Assembleia Geral da ONU realizará reunião de emergência. No espanhol, El País, entrada do Brasil na OPEP como observador põe em xeque compromisso de Lula com a crise climática. No norte-americano The Washington Post, Estados Unidos procuram parceiros para proteger navios após ataques no Mar Vermelho. E no jornal italiano Corriere della Sera, tem sonhos sobre o fundo de resgate estatal. Confira agora a previsão do tempo para esta segunda em Salvador e em outras cidades da Bahia. A gente começa por Ilhéus, no sul do estado baiano. Sol e aumento de nuvens pela manhã com pancadas de chuva à tarde e à noite nesta segunda-feira em Ilhéus. Mínima de 24, máxima de 29 graus. A cidade sol da Bahia, Jequié, terá sol com nuvens pela manhã, mas chove também à tarde e à noite. Mínima de 21, máxima de 33 graus. Salvador, a capital da Bahia, terá sol pela manhã com chuva passageira também à tarde e à noite. Mínima de 25, máxima de 30 graus. A gente volta a se encontrar nesta terça-feira com notícias e destaques do UALBA News pra você. Um resumo do que é mais importante. Bom dia, ótima segunda, excelente começo de semana. A gente se vê amanhã. Até lá. Mínima de 25, máxima de 30 graus.